Música Só quem tem um animal de estimação sabe o tamanho do amor que eles têm para dar e para receber. Sabe também o quanto eles são dependentes e precisam de atenção e cuidados. Infelizmente, o aumento do abandono de animais é mais um grave problema causado pela pandemia da Covid-19. No debate virtual de hoje, vamos falar sobre a importância da adoção responsável e do apoio da população às ONGs e abrigos que lutam bravamente para salvar esses animais. Vão participar com a gente hoje Marcelo José Matos Marques, presidente da SUIPA. Bem-vindo, Marcelo! Opa, tudo bom, Natália? É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E também vamos contar com a presença de Renata Marcondes, porta-voz do Instituto Pata Real. Bem-vinda, Renata! Muito obrigada pelo convite. Gratidão estar aqui com vocês hoje. Olha, gente, eu estou me sentindo super confortável para falar sobre esse tema, né? Porque eu adotei uma cachorrinha, eu sei da responsabilidade que é, né? Uma alegria, sem dúvidas, nessa pandemia ela veio lá para casa, passou a fazer parte da nossa família, mas é uma responsabilidade muito grande também, né? Eu queria começar falando com o Marcelo. Marcelo, como que a pandemia afetou os animais de rua, os abrigos? Vocês chegaram a notar, de fato, esse aumento no número de abandonos? Sem dúvida nenhuma, né? Quando começou a pandemia, houve um enorme número de abandonos de animais. Porque a população ainda estava em dúvida se o animal transmitia ou não. Então, cresceu bastante, né? Assim como também cresceu a adoção. No caso, né, quando começou a pandemia, a gente viu muita gente procurando adotar os animais, até para preencher, acho que esse vazio, né? As pessoas estão muito em casa, não estão saindo, acham que, por exemplo, estão indo menos ao trabalho, ficando de home office, vão ter mais tempo para cuidar. Mas essa enorme quantidade de adoção, Marcelo, pode ter levado também ao aumento do abandono depois, por conta das pessoas não terem muito a dimensão, não terem se planejado para essas adoções? Sim, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, né? Porque o que acontece? Quando você adota um animalzinho, você tem que ter aquela consciência que vai ser um membro da família. Vai ter custos, vai ter gastos com isso. Então, quando você procura um animalzinho só por uma questão de preencher aquele período, e depois? Então, hoje, como a gente está botando aqui, cresceu de novo o abandono, né? Na minha opinião, é aquilo, né? As pessoas estão vendo que custa, tem um custo financeiro, tá? Aquele animalzinho já não é mais tão meu amiguinho. Ou seja, mais uma vez, tratando como objeto, né? Pegou, usou e descartou. Pode ser isso. E também, então, a questão da pandemia, da parte financeira, né? Muita gente desempregada, entendeu? E não consegue mais segurar a onda daquele animalzinho, dos custos desse animal. É que eu entendo que possa ser isso, né? Vocês têm tido um maior pedido de resgate? Como está aí na sua IPA? Ah, sem dúvida, de resgate, de abandono, é que diariamente, na nossa porta, é a gente deixando caixa com filhotinhos, abandono de animaizinhos. Às vezes, você sente a pessoa, sabe? O animal está saudável, está bonito. Mas você vê que é uma questão financeira, que eles não estão mais conseguindo bancar a vida daquele animal. E tem aqueles animaizinhos da moda, como, por exemplo, animalzinho, um pitbull, animal da moda. Ele é um fofinho, bonitinho, mas para ele ser forte, bonito, ele precisa de uma boa alimentação. E aí, começa a mexer no bolso. Aí, vê que aperta, o jeito é descartado. É muito triste isso. Renata, a gente tem visto também, quando a gente acompanha as ONGs, os protetores, né? As instituições, que além dessa questão do abandono, tem muita devolução também, né, Renata? A gente fica chocado com a quantidade de pessoas que adotam os animais e que devolvem. O que a pessoa precisa pensar antes de tomar essa decisão de adotar um animal, né? O que ela precisa levar em consideração? Ela precisa levar em consideração a realidade, né? Não a expectativa que ela tem, né? Porque quando a gente pensa em adotar, a gente lembra daquelas fotos maravilhosas dos amigos que adotaram, aquelas cenas de filme, que tudo dá certo. Mas o dia a dia é vida real, né? Eu sei que, vida real, a gente só consegue ter uma noção na realidade, vivendo, né? Então, no Pata, a gente combina 15 dias para filhotes, tá? E, mais ou menos, de 30 a 45 dias para um animal adulto, para a pessoa fazer uma adaptação, né? E é triste, né? Que as devoluções nunca são por problemas sérios, né? É de um animal, de doença ou de comportamento, né? Sempre é aquele gap entre a expectativa e a realidade. Essa estratégia que vocês fazem também é para evitar o abandono, né, Renata? Porque dá esse tempo para a pessoa perceber se é aquilo mesmo que ela quer. Perceber que o animal, às vezes, não é o ursinho de pelúcia que ela imaginou, né? Ele late, ele come, ele faz xixi fora do lugar, ele vai errar muitas vezes, né? Então, é um trabalho de educação ali que exige tempo, dedicação. Então, essa é uma estratégia que vocês usam da devolução para evitar o abandono. Exatamente isso. E, antes da adoção, a pessoa precisa responder a um questionário, né? E a filha de uma conhecida que trabalha na multinacional respondeu ao questionário, adotou. E, depois, eu fiz uma brincadeira, né? Pergunta para ela como é que foi o questionário. Ela falou, nossa, foi pior do que entrar na minha empresa, né? E a gente tenta colocar para o adotante aquelas coisas que podem vir a acontecer, né? É claro que nisso aí não estava incluído uma pandemia, né? A gente não conseguiria prever esse acontecimento. Mas a gente tenta falar sobre perder emprego, ganhar emprego, ganhar mais, ganhar menos, mudar de casa, né? Separação, morte. Porque um dos pedidos que a gente mais tem é, ah, não, a tutora morreu e agora o animal não tem para onde ir. E a gente sempre brinca, né? Se fosse uma BMW, ia estar bem acolhida. Mas comer um animal, né? E aí, quando a gente vai fazer a avaliação, às vezes, algumas pessoas até se ofendem com isso. Mas é uma chance que a gente dá à pessoa de pensar no inesperado. E se isso acontecer, né? Com certeza. Não, isso é muito importante, Renata. E uma outra coisa que eu queria tratar com você também é que a gente vê que os abrigos hoje, as ONGs, estão lotadas, né? Então, a gente vê muita demanda, muita gente achando o cachorrinho na rua, muita gente achando o cachorrinho abandonado, procurando as ONGs. E as ONGs não têm mais espaço. Os abrigos, de fato, estão lotados, Renata? Muito lotados. Muito lotados. Inclusive, com relação à pandemia, né? Aumentou, sim, a procura de adoção, né? Pessoas que passaram a trabalhar home office se deram a oportunidade, né? Mas também teve... A gente teve muita dificuldade, né? De continuar o trabalho que a gente estava fazendo com as protetoras, que a gente dá suporte, né? Porque a gente tem aquela teoria de unidos somos mais fortes, né? Sozinha, a gente não vai alugar nenhum. Então, a gente capacita, da maneira possível, protetores e as pessoas normais, né? Então, às vezes, a pessoa acha um gatinho, né? Mas um gatinho saudável. E entrou em contato. A gente responde a todo mundo. Ah, eu não posso ficar com esse gatinho porque eu já tenho dois. O que eu faço com ele? Cuida dele. Eu te oriento. E a gente coloca para adoção depois. A gente trata, vermifuga, vacina, castra, né? Castração pediátrica. E a gente doa o animal em segurança. Mas eu acho que as pessoas não têm muita ideia do que é uma ONG, né? Do que é uma suípa. A gente vai se adaptando às necessidades. Aprende a chorar muito. Enxugar. Ou, às vezes, com o rosto molhado mesmo. E seguir adiante. E, às vezes, o coração aperta. Quando a pessoa tem uma situação que não é tão difícil, né? De resolver. A gente dá suporte. E, às vezes, as pessoas não querem. É, a gente precisa dessa participação de cada um, né? Da população também trazer para si essa responsabilidade. E fazer um lar temporário. Se não puder adotar, né? Procurar alguém que possa fazer. Participar dessa causa junto com vocês. Não é isso, Marcelo? Exatamente. Quando ela está falando aí do questionário, só para acrescentar, o que nós costumamos dizer é que nós não doamos animais. A gente faz uma adoção responsável. Aí a pessoa tem que passar realmente para um questionário, que é o mínimo, né? Não, com certeza. E como está a situação aí na suípa, Marcelo? Realmente, vocês estão tendo uma quantidade grande de animais. Vocês estão reparando também nos outros abrigos. Que os abrigos estão sem vaga, estão lotados. Como que a população pode participar dessa luta junto com vocês? Sem dúvida, todas as ondas, os abrigos que eu conheço, estão todas lotadas. Inclusive a suípa, né? E no caso da suípa, nós nos encontramos no meio da cidade, né? Então, eu estou cercado de comunidade. Então, a população vai onde? Vai na suípa. Quando eu abandono animais aqui saudáveis, né? O que eu já não estou mais aceitando, porque não tenho mais onde botar. Você precisa ver, às vezes, os maus-tratos, como os animais chegam aqui. É algo assim que você fica, gente... Como um ser humano pode deixar aquele animal chegar naquela situação? E aí fica pior ainda a situação, porque isso tem um custo, a recuperação dele, né? Que nós lutamos aqui pela vida. A suípa, ela é contra a eutanásia, né? A gente executar a eutanásia aqui, nossa, é a última das últimas das opções. Então, a gente luta sempre, como a gente sabe, já salvou várias vidas, né? Então, é uma situação bem crítica mesmo, né? E Marcelo, conta um pouco pra gente também sobre o trabalho da suípa, né? Como que vocês atuam? Vocês vão além de um abrigo também, né? Vocês oferecem serviços veterinários? Conta pra gente um pouco do trabalho de vocês. A suípa, ela tem o abrigo, né? Que hoje nós abrigamos quase 3 mil animais, né? O grosso são cães, né? A maioria, só pra ter ideia de números da suípa, que as pessoas acham, né? E aí que quando cai a fichinha, só de ração para cães, né? Por dia, é quase uma tonelada. Imagina o que que é isso? E isso a suípa, ela compra. Ela não ganha, né? Se eu juntar, porque às vezes a população traz um saco pra gente, outro traz dois saquinhos, tem as nossas campanhas. Se eu somar no mês, daria um bom mês aí umas 3 toneladas. Mas lembra, eu consumo 27 no mês. Então, isso é uma dificuldade. Então, a suípa tem o abrigo. Nós temos um ambulatório que atende a população por preços populares, né? Então, às vezes, é muita gente sem dinheiro, pedindo ajuda. E aí, como é que resolve isso? Aí, a gente costuma falar na suípa, é trabalho e compaixão. Não tem como, entendeu? E fora isso, a suípa ainda faz um trabalho social, né? Nós vamos em lar de idosos, levar nossos animazinhos. Nós vamos em colégios de crianças especiais pra trocarem aquele afeto, né? Às vezes, você tá num lar de idosos, aquele velhinho lembra que teve um cachorrinho. Nossa, é super legal. Os animais que nós levamos são super nossos, né? Pra ter essa interação. Nós também fazemos um trabalho de escola, né? Pra fazer o que a gente chama de plantar a sementinha, né? Que já é educar aquela criança que aquilo ali não é um objeto. É um amiguinho. Ele vai sofrer tanto quanto ele sofre, né? Quando ele passa por alguma perda. E é super legal. Esse é o trabalho da suípa. Vale só contar um caso aqui, me permita, que emocionou muito a nossa equipe. Nós fomos num lar de idosos e ficou uma senhora com Alzheimer, com a cuidadora dela e um cachorrinho nosso no meio. Ficou bastante tempo. Na hora de ir embora, essa senhora sorriu. E a cuidadora achou impressionante que ela falava que estaria há três anos e nunca viu essa senhora sorrindo. Ai, que lindo. Será que esse animal não levou uma memória dela? Poxa, foi muito legal esses detalhezinhos que a gente tem no Marcelo. Que trabalho lindo, Marcelo. Acho que isso que dá forças, né? Pra continuar nessa luta. E eu acho que quem tem um animalzinho em casa, né? Como eu falei no início do programa, a gente sabe desse poder que eles têm. As pessoas não têm ideia do poder que eles têm. Mas é isso, eles precisam de cuidados, de afeto, de atenção, de educação, né? Não é só ali o básico, botar comida e acabou, né? É isso. E eles são seres vivos e cheios de vida, digamos assim. Eles levam vida, amor, carinho. Eles dão tudo e precisam só um pouquinho. E a gente precisa estar ali pra ajudar, né? A gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar mais sobre como deve ser feita uma adoção responsável. Contar também um pouco mais da história do Instituto Pata Real e da SUIPA. E dizer como você pode ajudar nessa luta pelos animais. Fica com a gente. Fica com a gente.